Oi gente, hoje eu vim aqui na rua resolver umas coisinhas e aí assim que eu terminar de resolver o que eu tenho pra fazer eu vou aproveitar e dar uma passadinha ali na loja Muimuncho, porque eu quero comprar umas coisinhas agora de Natal eu aproveito e mostro pra vocês, tá? E se eu passar em mais algum lugar eu mostro também olha só a vitrine da loja Muimuncho aqui, ó Música 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 Olha só, eu vou levar essa estrela, são duas estrelas que vem aqui dentro por R$ 1,99 para eu fazer algo assim, custa R$ 1,99 para eu fazer algo assim, parecido com essa essa aqui custa R$ 5,99 olha que estrelinha, mais pequenininha, bonitinha R$ 1,99, linda né? ai gente, eu gostei dessas duas aqui, ai gente, eu gostei dessas duas aqui, ai que lindas olha só que linda essa borboleta, lindíssima, R$ 1,50 fica linda para fazer um porta guardanapo também, não é? Dourada olha só, acabei de sair lá da Mui Muncho, com as minhas coisinhas que eu comprei chegar em casa eu mostro para vocês e agora, olha só aqui a vitrine da Sarah Home que bonitinho que eles se montaram aqui, tá vendo? ai, eu acho que eu vou entrar aqui eu já mostrei aqui outro dia, faz pouco tempo eu acho que está a mesma coisa Música Música Coisa linda, né gente? Isso R$ 5,90 olha só que linda, em crochê Música eu adoro a decoração de Natal com dourado adoro, acho lindo gente, olha aqui a bola que eu falei para vocês como aquela que eu fiz só que essa é maior, R$ 4,99 linda, né? ó, tem ela com corda de sisal também Música Música Gente, olha só que coisa linda a roupinha de duende, olha só ai meu Deus, eu que adoro duende olha só tem até o gorrinho Música Tá linda essa coleção aqui, não é? vermelho com branco olha que fofura bom e esse foi o Tool pela Zara Home e eu vou seguir para cá ó, o bombeiro está ali limpando a rua Música Música eles estão limpando a faixa de de pedestre tá vendo? para que fique bem limpinha bem branquinha para que todo mundo veja e não passe dela quando o sinal esteja vermelho Música Bom gente, já terminei o meu Tool pelas lojas de decoração agora eu estou indo aqui na Zara só dar uma olhadinha na Zara de roupas Música ó, já peguei aqui um receio para mim vou ali provar olha só como eu já falei aqui se usa no final de ano né na noite vieja que é a entrada de ano muito brilho e preto olha só mostrar mais algumas coisas gente eu tenho que deixar de falar tá? porque tem fundo musical aqui então solta a música DJ e aí Música 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 Se inscreva no canal Bom gente, olha só, já cheguei aqui com as minhas comprinhas Então gente, olha só Comprei essas folhinhas aqui Olha, ela tem um douradinho só aqui na ponta Bem discretinho e o dourado dela também é bem discreto Tinha muitas lá Como vocês viram no vídeo Eu fiquei na dúvida assim Porque eu gosto do dourado nessa época do Natal Mas assim, se fosse muito dourado Eu acho que eu ia enjoar Foi 1,99€ Comprei também essas duas estrelas Ó, vem duas Ela é bem fininha aqui Aqui é pra eu fazer uma decoração Algo parecido com aquele que eu mostrei no vídeo A estrela era menorzinha, né? Então eu acho que vai ficar bem legal Porque eu tenho aqui uma pelúcia Eu tenho uma pele aqui Então eu acho que vai ficar bem legal Também trouxe esse anjinho Que eu adoro coisas assim Só na madeira mesmo Pura Eu acho tão bonitinho Esse aqui foi 1,99€ Olha só Que anjinho mais lindo, né? Eu adoro Anjo, estrela Adoro Ó, falar em estrela Eu trouxe essas quatro estrelinhas aqui A gente tá enchendo de purpurina por aqui São quatro estrelinhas assim Bem fininhas Aí eu trouxe também Esse alce Um viadinho, né? Ou uma rena Eu não sei como chama exatamente Assim, pequenininho Ó, esse daqui foi 1,05€ Que eu tô pensando em fazer algo Se eu não colocar ele ali Penduradinho na árvore Eu tô pensando em fazer algo com ele Eu já tenho um grandinho E trouxe esse coração muito lindo Que custou 1,99€ Gente, olha que coração mais lindo esse daqui Lindo demais, né? Não é pesado? É leve E eu sempre gosto de ter coração na minha casa Sempre tem Ou de uma maneira ou de outra E, gente O mais lindo de tudo foi isso daqui, gente Olha que coisa mais linda Essa asinha de anjo Custou 1,50€ Preço bom, né? Olha como ela é Douradinha Bem discreto Eu achei muito linda É a segunda asinha dessa que eu compro Em homenagem ao meu marido, né? Pra quem não sabe Eu sou casada com um anjo Literalmente O nome do meu marido é Angel Em espanhol, né? Que em inglês seria Angel Ou Anjo Né? Então, literalmente Eu tenho um anjo em casa E eu já tenho uma asa grande Que eu comprei Assim, um pouco maior Que eu comprei E quando eu vi essa daqui Nossa, fiquei namorada dela Até me arrependi Que não comprei mais Eu devia ter comprado mais uma Que eu queria fazer Um negócio ali E olha que coisa mais linda Linda demais Porque, inclusive, eu tava querendo Fazer um anjinho Pra colocar Numa decoração Aqui Aí eu pensei De colocar Essa asinha Como a própria asinha Do anjo Não sei se ia ficar legal Bom, enfim Amei Linda demais, né? Essa é pro meu marido Ele chegar Eu vou mostrar ele E aí, pra finalizar Eu comprei Ah não Deixa eu ver O que é que tem aqui mais Ah, gente Daqui Que coisa mais linda Isso daqui Eu fiquei encantada Com isso daqui Esse No espelho É um porta-retrato Olha Abre aqui Bota uma foto Tá cheio de brilho Por aqui Bora botar uma foto E olha só É todo com brilhozinho Aqui E dá a impressão Que são cristais Que é Sabe? Mas não é É com brilhozinho Então Eu acho que fica bem legal Ó Esse custou R$1,99 Também Eu acho que ficaria legal Ele Ele fica legal Pra gente botar na árvore Pra gente Pra mim Principalmente Que moro longe Pra botar a foto Da minha família Ia ter que ser um monte Dessa aqui Porque pra botar a foto De todo mundo Bom Podia fazer Resumir Botar aqui uma família Uma irmã com os filhos O marido Aqui um Depois outro Bom Enfim Mas aí Eu tinha que estar Sabe? Com bastante tempo Pra resolver isso Juntar foto de todo mundo Fazer montagens E botar todo mundo aqui dentro Bom Mas não necessariamente Uma foto Ainda vou decidir Se eu coloco foto Minha e meu marido Ou se Eu coloco uma frase Eu também pensei Em colocar uma frase Relacionada à família Pra representar toda a minha família Aqui Não sei Eu ainda vou ver E aí Pra finalizar Eu comprei Essas colherinhas Daqui Que é as colherinhas Pra Que chama Colherinhas pra sumo Pra suco Pra gente mexer Assim o suco Naqueles copos grandes Ou pra gente comer Alguma sobremesa Ou um sorvete Quando a gente faz Naquelas taças Às vezes Eu faço aqui Uma taça de frutas Sabe essas taças Que a gente toma Vinho As grandes Eu tenho umas aqui Então a gente faz Com morango Chantilly Coisa dentro É sorvete As colheres normal De sobremesa Não chega até lá A gente tem que meter a mão Então é bom Ter umas colherinhas Dessa daqui Pra gente tomar A sobremesa Assim De lá Desses copos Mais compridos Né Então eu comprei Seis Olha só Foram seis E cada uma Custou noventa e nove centavos Lá na Na Mui Munch Então Eu já tava procurando Delas há muito tempo Porque quando eu fiz Já fiz aqui Algumas vezes Essa taça De frutas Com chantilly E tal Não sei o que É Tive que usar A colher normal E aí Não dá Não chega até o final E Isso daqui Eu acho assim É essencial A gente ter em casa Pra isso Pra Não é uma coisa assim Tem que ter Né Mas se vocês Se a gente tem É bom Eu comprei seis Normalmente usamos duas Eu e meu marido Mas se chega Eu quero fazer um dia Uma sobremesa Assim nessas taças Pra Quando tiver mais gente Em casa Então eu comprei A princípio seis E custou Noventa e nove centavos Cada um Então eu achei Super legal E tá bem bonitinha Né Ó Tá bem legal Bom Essas foram as comprinhas Lá na loja Amor e Muncho Na loja Sara Home Eu não comprei nada Tá Tinha até coisas em promoção lá Copos Tá Alguma coisa Mas eu não comprei nada E na Sara Na Sara Na Sara Roupa Eu comprei uma blusa Que já tá lá em cima Porque eu subi E botei lá em cima Já no armário E também é o seguinte Eu ainda vou provar a blusa Na verdade Eu vou provar Pra ver como é que ela fica Porque eu não provei lá E se realmente eu ficar Eu mostro pra vocês Porque senão eu vou devolver Certo Espero muito Vocês tenham gostado Desse passeio comigo Pelas lojas de decoração De roupa E a gente se vê Com outro vídeo logo mais Super beijo pra vocês Ó Deixa um like pra mim Que tá chegando agora No canal Se quiser se inscrever aí Ativar o sininho De notificação Esses preços Que eu dei pra vocês Foi os preços em euros Tá bom Só pra vocês fazerem As comparações aí E ver Como a gente consegue Comprar coisas assim Com preço super acessível Mesmo agora Ainda nessa época Que não é época De promoção Beijo Nos vemos no próximo vídeo Logo mais Tchau 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 Tchau